Enquanto o mundo olhava para outras estrelas, a China focou seu olhar no nosso vizinho mais próximo. Por anos, seus robôs silenciosamente dominaram a Lua. Eles não estão lá apenas de passagem. Eles estão explorando regiões que nunca antes havíamos tocado, desvendando mistérios que desafiam nosso conhecimento e, mais importante, coletando amostras preciosas de rocha e poeira. Essas amostras foram trazidas de volta para a Terra e, dentro delas, os cientistas chineses encontraram algo novo. Algo que não apenas vai mudar a forma como olhamos para a Lua, mas que pode ter um impacto gigantesco no futuro da vida na Terra. O grande paradoxo da Lua é que, quanto mais a estudamos, mais enigmática ela se torna. E para entender a importância das novas descobertas, primeiro precisamos entender por que a Lua é tão estranha. Veja, o nosso planeta, a Terra, é uma anomalia. E não só porque tem seres humanos reclamando do trânsito. A Terra não se comporta como os outros planetas rochosos do nosso sistema solar. E a culpa, ao que tudo indica, é da nossa grande parceira cinzenta no céu. Vênus é quase um gêmeo da Terra em tamanho e massa, mas ele não tem Lua alguma. Marte, nosso outro vizinho, até tem duas Luas, Pobos e Deimos, mas elas são minúsculas. A maior delas tem apenas vinte e dois quilômetros de diâmetro. Você poderia colocar as duas dentro da cidade de São Paulo e ainda sobraria espaço. Agora olhe para a nossa Lua. Ela é gigantesca em comparação com o nosso planeta. Nenhum outro planeta rochoso tem um satélite tão proporcionalmente grande. Até mesmo os gigantes gasosos, como Júpiter, que é mais de trezentas vezes mais massivo que a Terra, possuem Luas que são, em tamanho, comparáveis à nossa. Como isso é possível? Como a Terra acabou nessa situação tão única e incomum? Essa pergunta tem assombrado os cientistas por décadas. É por isso que estudamos a Lua. Quando as missões Apolo trouxeram de volta centenas de quilos de rochas e poeira nas décadas de sessenta e setenta, uma das primeiras coisas que os cientistas notaram foi chocante. As rochas da Lua eram quimicamente idênticas às rochas da Terra. Isso não fazia sentido. Se os dois corpos tivessem se formados separadamente, eles seriam feitos de materiais diferentes, como dois estranhos que se encontram no espaço. Mas a Terra e a Lua pareciam gêmeas. Isso significava que elas teriam que ter se formado juntas, no mesmo lugar e ao mesmo tempo. Mas como? A teoria que prevaleceu foi a do grande impacto. A ideia é que, há mais de 4 bilhões de anos, uma Terra recém-formada foi atingida por um planeta errante do tamanho de Marte, que os cientistas apelidaram de Theia. A energia liberada por essa colisão cataclísmica liquefez os dois mundos. A força do impacto arrancou um pedaço gigantesco da Terra e o lançou no espaço, enquanto a maior parte do planeta invasor foi absorvida pela nossa, afundando em direção ao núcleo. Aquele pedaço ejetado se tornou a nossa Lua, uma mini Terra que evoluiu ao nosso lado, esfriando e se solidificando. Esta é a nossa melhor teoria. Mas é apenas isso. Uma teoria. Não está provada. E ela nos diz que, para conhecer a origem do nosso próprio planeta, precisamos desvendar os segredos mais profundos da Lua. E é aqui que a China entra em cena. Nos últimos anos, a Agência Espacial Chinesa, a CNSA, investiu bilhões para liderar uma nova era de exploração lunar, enviando exploradores robóticos para buscar as respostas que as missões Apolo não conseguiram encontrar. E as descobertas que eles fizeram estão reescrevendo os livros de história. Se você está gostando de desvendar esses mistérios conosco, já deixa o seu like no vídeo. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo conteúdo como este. E se inscreva no canal para não perder as próximas explorações. Nossa jornada começa no lugar mais misterioso da Lua, o lado oculto. Apesar do que o Pink Floyd pode ter te dito, este não é o lado escuro da Lua. Ele recebe tanto o Sol quanto o lado que vemos. A diferença é que ele nunca encara a Terra. Em teoria, não deveria ser tão diferente do lado próximo. Mas a realidade é outra. O lado que conhecemos é marcado por manchas escuras, os mares, que são planícies de lava antiga de vulcões que um dia existiram. Mas o lado oculto é quase completamente desprovido dessas manchas. É um mundo cinza claro, brutalmente marcado por incontáveis crateras. Por quê? O que causa essa diferença tão drástica? Em janeiro de 2019, a missão chinesa Chang'e fez história, tornando-se a primeira espaçonave a pousar suavemente no lado oculto. Ela liberou o rover Yutu-2, que começou uma jornada épica pela cratera de Von Karman. Essa cratera, com 180 quilômetros de largura, faz parte de uma cicatriz ainda maior. A bacia do polo Sul-Eitken, uma cratera de impacto gigantesca com quase 4 bilhões de anos e 2.500 quilômetros de diâmetro. O asteroide que criou essa bacia perfurou a crosta lunar como uma bala, expondo rochas das profundezas do manto da Lua. E é ali que os segredos mais antigos estão guardados. O que o rover Yutu-2 encontrou foi exatamente isso, material que se acredita ter vindo do manto lunar. Foi a primeira vez que vimos algo assim. Nenhuma amostra da Apolo continha rochas do manto. Isso já era incrível, mas era só o começo. Os chineses precisavam trazer esse material para casa, e eles fizeram isso em 2024, com a missão Chang'e 6. Pela primeira vez na história, material do lado oculto da Lua chegou às mãos humanas. E o que os cientistas encontraram, confirmou as suspeitas. O lado oculto é fundamentalmente diferente. A poeira e as rochas são mais espessas, mais pegajosas e com uma composição distinta. Mas a maior surpresa veio da análise da lava. A teoria dizia que o lado oculto esfriou muito mais rápido. Portanto, as rochas vulcânicas de lá, deveriam ser as mais antigas da Lua. E, de fato, a Chang'e 6 encontrou um fragmento com 4,2 bilhões de anos, a rocha lunar mais antiga já descoberta. Mas, eles também encontraram muitas rochas vulcânicas com apenas 2 bilhões de anos. Isso é muito mais recente do que a maioria das amostras da Apolo. Isso bagunça tudo. A imagem que está surgindo é de uma Lua que permaneceu geologicamente ativa, quente e derretida por muito mais tempo do que a teoria do grande impacto previa. Se a Lua é menor, ela deveria ter esfriado mais rápido. Mas não foi isso que aconteceu. Por quê? O mistério só aumenta. E não é só no lado oculto que a China está fazendo descobertas. A missão Chang'e 5, em 2020, foi a primeira a trazer amostras da Lua desde a década de 70. E como era uma missão robótica, ela pôde pousar em um lugar muito mais perigoso e interessante do que os locais planos das missões Apolo. Um complexo vulcânico chamado Mons Rumker. Os vulcões lunares não são como os da Terra. Eles não explodem. A lava simplesmente vaza lentamente por milhões de anos, formando domos largos e achatados. E foi lá que a Chang'e 5 encontrou a rocha vulcânica mais jovem já coletada na Lua, com cerca de 2 bilhões de anos. Mais uma prova de que a Lua não é uma rocha fria e morta há tanto tempo quanto pensávamos. Mas a Chang'e 5 trouxe algo ainda mais revolucionário. Dentro de suas amostras, os cientistas descobriram um novo mineral, nunca antes visto. Eles o chamaram de Chang'e-sit-ha. É um cristal transparente e incolor. E o primeiro pedaço encontrado é menor que a espessura de um fio de cabelo. Mas dentro desse minúsculo cristal, havia algo de valor incalculável. Hélio 3. O hélio 3 é um elemento raro depositado na superfície da Lua pelo vento solar. A Terra não o tem, porque nosso campo magnético nos protege. Por que o queremos? Porque o hélio 3 é o combustível perfeito para reatores de fusão nuclear. Ele pode gerar quantidades massivas de energia limpa, sem radiação perigosa ou lixo radioativo. É considerado o recurso mais valioso da Lua. Ainda não temos a tecnologia de fusão, mas quando tivermos, a Lua será a nossa fonte de energia. A China não está apenas estudando o passado. Está mapeando os recursos do futuro. E por falar em recursos, a Chang'e 5 encontrou mais um, talvez o mais importante de todos. Água. E não no fundo de uma cratera escura e congelada, mas ali mesmo, no solo de uma região vulcânica ensolarada. A água foi encontrada presa dentro de minerais, como se fosse parte da própria rocha. Esta foi a primeira vez que uma molécula completa de H2O foi identificada desta forma. E a descoberta sugere que pode haver pequenas quantidades de água espalhadas por toda a superfície lunar, não apenas nos pólos. E o que tudo isso significa? Hélio 3 para energia, água para suporte à vida e para a criação de combustível de foguete. Mapeamento detalhado do solo e da geologia. Fica claro que a China não está apenas em uma missão científica. Eles estão construindo, peça por peça, o conhecimento necessário para um objetivo muito maior. Estabelecer uma presença humana permanente na Lua. As missões Apolo foram um feito heróico, mas eram visitas rápidas. Para construir uma base lunar e viver lá, você precisa conhecer o terreno como a palma da sua mão. Você precisa saber onde estão os recursos, quais são os perigos e como a Lua realmente funciona. E agora mesmo é a China quem está liderando esse caminho. As rochas e a poeira que eles trouxeram não contém apenas os segredos do nosso passado, mas também o projeto para o nosso futuro. A nova corrida à Lua não é por bandeiras e pegadas. É por conhecimento, por recursos e por um lugar permanente da humanidade entre as estrelas. As descobertas chinesas estão nos forçando a repensar tudo o que achávamos que sabíamos. Mas eu quero saber a sua opinião. De tudo o que foi revelado, qual você acha que é a descoberta mais impactante? A diferença entre os lados da Lua, a prova de que ela foi ativa por mais tempo? O mineral com hélio 3 ou a presença de água em lugares inesperados? Deixe sua resposta nos comentários abaixo. Obrigado por assistir. Se gostou, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais Jornadas pelo Cosmos. Até a próxima!